A CIDADE NO BRASIL E crescer, vamos todos torná-la, é realidade, de verdade. Sempre que quiseres agarrar o teu futuro agora, Esta tua escola abre um caminho, a vida fora. Quando fosgando o que queres ser, já é tempo de te ver, vencer. Esta vontade que veio pra ficar, vai pôr toda a gente a cantar. Não há nem pra perder, nem mais um segundo, neste mundo, oh yeah. Cada hora que passa, vamos mais além, tudo bem. Sempre que quiseres agarrar o teu futuro agora, Esta tua escola abre um caminho pela vida fora. Quando fosgando o que queres ser, já é tempo de te ver, vencer. Esta vontade que veio pra ficar, vai pôr toda a gente a cantar. Quando fosgando o que queres ser, já é tempo de te ver, vencer. Esta vontade que veio pra ficar, vai pôr toda a gente a cantar. Quando fosgando o que queres ser, já é tempo de te ver, vencer. Esta vontade que veio pra ficar, vai pôr toda a gente a cantar. Quando fosgando o que queres ser, já é tempo de te ver, vencer. Esta vontade que veio pra ficar, vai pôr toda a gente a cantar. Quando fosgando o que queres ser, já é tempo de te ver, vencer. Esta vontade que veio pra ficar, vai pôr toda a gente a cantar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí